Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo aqui de parceria nova que vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar, porque só pra começar, sabe como chama a loja? Meu Molde. Então, é isso mesmo, a gente tá com uma parceria nova aqui no canal, que é uma empresa que faz moldes e eles vendem pela internet. Sim, agora vocês podem comprar os moldes pela internet. Eles têm um site que eu vou deixar aqui pra vocês, ó, tá aparecendo aí na telinha, mas aqui embaixo no box de informação e lá no blog já tem link que direciona vocês direto, tá, pra loja. É só clicar que já vai direto lá pro site. E antes de eu abrir aqui os moldes e mostrar pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a loja Meu Molde, tá? A loja, ela não trabalha com molde sob medida, tá? Então, não adianta você querer uma peça e tal, mandar pra eles que eles não fazem esse tipo de trabalho. O molde deles é esses moldes aqui, olha, de... é método industrial, né? Que já vem todas as medidas aqui, olha, do P ao GG, tá vendo? E é legal porque cada molde que eles mandam, olha, tem o desenho da peça, tá vendo? E aí, tem o tamanho, ó, os tamanhos P, M, G e GG. Aí, tem aqui as medidas todinhas, tá vendo? Então, é bacana isso porque é bem informativo, ó. Aqui tem a frente, as costas, tá vendo? E todos eles vêm com uma fotinho e com esse informativo. Então, cada molde que você comprar vai vir com esse molde e com esse informativo aqui falando, tá? Mas se vocês tiverem sugestões de peças que vocês querem que eles façam, pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, manda pra eles, tá? Porque eles aceitam sugestões, sim. Então, manda aí pra eles sugestões de peças que vocês querem. Agora, se você entrar lá no site, vocês vão ver que tá bastante coisa de verão. Mas semana que vem, ela já... Eu conversei com a Suelen, tá? Ela é um amor. E ela já vai tá postando peças aí, outono e inverno, de moldes, né? Outono e inverno pra vocês. Toda semana vai ter lançamento. Porque é novidade isso, tá? Esse site Meu Molde é novidade. E toda semana ela vai vir com novidades pra vocês. Vai entrar peças plus size, infantil, masculino, pijama. Se vocês tiverem sugestões aí de peças que vocês querem, lingerie, manda lá pra ela, tá? Que ela tá aceitando sugestões aí. Então, eu vou abrir aqui os moldes e mostrar. Ela entrou em contato comigo. Eu que escolhi, tá bom? Eu fiz como se eu estivesse comprando. É muito simples de comprar pelo site. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui embaixo nos comentários que eu auxilio vocês. Ou se vocês quiserem já falar direto lá com o pessoal da Meu Molde, eu vou deixar todos os contatos deles aqui pra vocês passando, tá? Manda um WhatsApp lá pra eles, que eles respondem vocês super rápido, tá bom? Então, agora a gente vai abrir. Detalhe. Esses três moldes aqui que eu pedi, ó, eu pedi o molde. Coisas que vocês quase nem gostam, né? Ó. Então, eu pedi da saia transpassada, o kimono que eu estou doida pra fazer, e este vestido aqui, olha, com babado. Esses três moldes aqui que ela me enviou, a gente vai fazer aqui no canal. Eu vou usar aqui com vocês. Então, pra... Se ficar alguma dúvida de como usar, eu vou gravar um vídeo das três peças aqui com vocês, ensinando como fazer, tá bom? Então, agora a gente vai abrir pra me mostrar pra vocês. E eu quero ver também porque eu não abri. Eu... Chegou, já vim gravar o vídeo porque eu queria ver, né? E eu gosto de mostrar como que o produto chega. Super bem embaladinho, chegou super rápido, tá? Meninas, pode comprar. É de confiança, como eu sempre falo pra vocês. Eu só venho indicar aqui pra vocês o que realmente é de qualidade, confiança, tem um preço bacana, porque senão eu nem indico, tá? E eu adorei o trabalho deles. Eu achei muito bem feitinho. Então, vamos abrir isso daqui, né? Então, esse daqui, como eu disse, olha, é o da saia, tá vendo? Olha como é bem explicadinho. Olha. Vem explicando tudo, tabela de medidas. E aqui, olha, ela vem falando, olha. Pra você poder reaproveitar esse molde, lembra que eu sempre falo aqui pra vocês da carretilha, passar, pode passar carretilha, ou se você não quiser passar carretilha pra não furar o seu molde, você pode usar o papel carbono que a gente até usa aqui no canal. Aí, você reaproveita, tá? Os moldes dela já tem a margem de costura de um centímetro em toda a volta. Então, quando você for cortar, você não precisa deixar aquela margem de costura que a gente tá acostumado a deixar aqui no canal. Você vai cortar rente ao molde, porque já tem a margem de costura, tá bom? Se você tiver dúvida de qual o seu tamanho, você vai olhar aqui nessa tabela de medida. Você tira a sua medida, olha na tabela de medida e vê qual que é o seu tamanho, tá? O comprimento do molde é opcional. Isso você pode aumentar, diminuir, se você quiser mais curto, mais comprido. Isso daí fica a seu critério, tá? Aqui, ó, material sugerido, tecidos planos, leve e sem elasticidade. Tá vendo? Ela até indica o tecido ideal pra fazer o projeto, olha. Então, se você quiser dar uma lidinha aí certinho, é só pôr um pause aí, ó, que você consegue ler bem, tá? Então, vamos abrir aqui o molde. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, porque, olha, meninas... Ó, deixa eu tirar o zoom aqui, que tava com o zoom. Olha que bacana! Eu vou mostrar aqui, é uma folha bem comprida, e olha que bacana! Já vem aqui todos os tamanhos. O P, o M, o G e o GG. Você vai comprar um molde dela, e já vem todos os tamanhos graduados, tá? Então, tem todas as peças. Eu vou tirar vocês agora aqui do tripé, só pra me mostrar aqui tudinho aqui pra vocês, porque o molde é bem grande, então, eu não vou conseguir mostrar de uma vez só. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, olha, aqui uma parte, tá vendo? Olha, bem pra cá, tem aqui... Aí, a gente vem, olha, tem... Olha o tamanho do molde! Tá vendo? E pra você não estragar essa folha, então, você tira o molde que você vai usar e guarda essa folha, pra você não ter que recortar, entendeu? Aqui vem o modelo, olha, do projeto. Gente, muito bacana! Tá vendo o tamanho da folha, né? Olha, ela é bem grande, ó. Tá? Tem aí todos os tamanhos aqui, olha. Tá de ponta cabeça, mas P, M, G e GG, tá vendo? Já vem o fio, vem tudo explicadinho, ó. A pence. Então, vem bem explicadinho. Qualquer um vai conseguir fazer, tá? Mesmo se você for iniciante, você vai conseguir fazer, porque é bem detalhadinho tudo aqui. Então, deu pra vocês verem como é bacana, tá? O processo deles, dos moldes. Deu pra entender bem aí, como que é que já vem todos os tamanhos. Neste caso aqui do kimono, por exemplo, que ele é um tamanho único, não vai vir todas aquelas... Eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Como vai ser diferente, porque, ó, ele é tamanho único, ó, tamanho do busto. Ele é tamanho único, ó. Tem o tamanho do busto e o comprimento. Eu vou abrir aqui esse daqui pra vocês, pra vocês verem como vai ser um pouco diferente deste outro e deste daqui do vestido, tá vendo? É diferente. Olha esse daqui como já é diferente também. Ele vem colocando até a medida do elástico do decote e a medida do elástico da cintura, porque ele tem elástico. Então, ele é bem didático, bem explicativo, tá, pessoal? Vale super a pena. Vou abrir esse do kimono, que eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai fazer, vai ser o do kimono. Tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, eu acabei usando o molde do kimono e surpresa! Veio mais um projeto, pessoal. Veio uma calça dessas calças que vocês estavam com muita dúvida aqui do canal, que é aquela calça que ela chega a transpassar, sabe? Que vocês ficam com a dúvida. Ó, então, já tem o molde dela. Então, ele tava junto no saquinho do molde do kimono, olha. Então, na verdade, quatro projetinhos aí pra gente fazer aqui. Essa calça aqui vocês também querem, porque vocês me pedem bastante, hein? Ela é o mesmo processo da saia transpassada também. Ela vem dos tamanhos P, M, G e GG, tá? Eu vou abrir aqui o molde do kimono pra me mostrar pra vocês que o molde do kimono, ele é diferente por ele ser um tamanho único, tá? Então, eu vou abrir aqui o molde do kimono pra mostrar. Esse aqui dá até quase pra vocês verem ele todo, tá vendo? Olha, ó, aqui tem o kimono desenhadinho, ó, e ele vai até aqui. Ele é menor, tá? Mas ele é um tamanho único. E aí, ele vem só um molde dentro do saquinho. Aí, vem só um molde dentro do saquinho, por ele ser tamanho único. As outras peças, não. Então, quando você for comprar, você dá uma olhadinha. Se é tamanho único, porque quando é tamanho único, ela já fala aqui, ó, veste do P ao GG, tá? Porque kimono, ele é uma coisa mais larga mesmo. Então, acaba dando pra todo mundo. Então, quando você for comprar, lá no site, tá tudo explicadinho isso daí. É tamanho único, é tamanho do P ao GG. Então, dá uma olhadinha lá, que é sempre bem explicadinho. O site dela é super fácil de navegar, tá? Todo mundo vai conseguir, eu tenho certeza. Bom, pessoal, então tá aqui. Então, na verdade, não são três, são quatro moldes, tá? Esse vestido com babado, a saia transpassada, calça transpassada e o kimono. Então, são quatro moldes aqui que ela me enviou. E a gente vai fazer, então, esses quatro projetos. Quando entrar os moldes aí, outono e inverno, ela vai me enviar pra me mostrar aqui pra vocês no canal, tá bom? Então, a gente vai fazer essas peças. Eu acho que a primeira peça que a gente vai fazer vai ser o kimono. Qual que vocês querem? Vou fazer votação. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão me dizer qual dessas peças aqui vocês querem que eu faça aqui no canal, tá? Eu já ia fazer o kimono porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu tô querendo fazer um kimono pra mim. Mas eu vou deixar a votação em aberto aí. Me digam qual desses quatro projetos que vocês querem que eu traga aqui primeiro, pra vocês até verem como que a gente faz. E aí, no vídeo, eu mostro pra vocês, no vídeo de confecção da peça, eu mostro pra vocês como tirar o molde pra não estragar. Porque, assim, eu sei que tem gente que acha que fala assim, mas por que estragar? Quando você for fazer a peça, você vai ter que recortar o molde, certo? Então, se você usa, no caso do kimono, beleza, porque ele é um tamanho único, pode recortar. Mas, no caso dessas outras peças que tem P, M, G e GG, se você recorta o tamanho, sei lá, o tamanho P, você vai perder os outros, entendeu? Porque aí o M, o G e o GG, você acaba perdendo, porque ele sai. Aí, você vai falar, mas eu uso o P, então, pra mim, tudo bem, eu não quero os outros moldes. Mas guarda, você não sabe o dia de amanhã, se você quiser fazer pra fora. Você já tem todos os moldes aí graduados, então, é bacana você guardar. Então, no vídeo de confecção da peça, eu vou ensinar vocês como tirar o molde. Tem dois jeitos de você tirar. Você pode carretilhar, passar carretilha. Ou você pode usar o processo de carbono. Eu, geralmente, tiro com carbono. Até molde de revista, eu não carretilho, porque fura. Inclusive, a carretilha mesmo, certa, de você passar aqui, é uma carretilha que ela vai furando todo o papel. Eu nem tenho ela, porque ela é bem pontudinha. Eu só tenho a carretilha de passar o carbono, que eu prefiro, mas aí fica a seu critério. Tem gente que não gosta de passar carbono, eu prefiro. Mas você pode tirar também por cima, em vez de... Na verdade, são três jeitos. Você pode usar a carretilha, você pode usar o carbono, e você pode usar papel manteiga e tirar por cima, tá? Então, tem três jeitinhos aí que eu ensino vocês. Eu mostro todo o processo dos três jeitos, aqui pra vocês, de como tirar o molde, pra você poder guardar o seu molde sem estragar ele, né? Então, você deixa ele guardadinho, e quando você precisa, você vai lá e tira o molde no tamanho que você quer. Pra quem trabalha com isso, pra quem faz várias peças, o ideal é você tirar todos os moldes num papel mais grosso, num papel cartão, porque daí fica mais fácil na hora de você trabalhar. Pra quem, pra gente que faz uma peça, assim, guarda, pode tirar no papel manteiga mesmo, mas no papel cartão fica mais legal pra quem trabalha com isso, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja Meu Molde, pode deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail, ou pode falar diretamente com eles, porque eles são... Eles respondem super rápido, tá bom? Chega super rapidinho, pode comprar que é de confiança, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade aqui do canal, que agora tem essa parceria aí com o Meu Molde, com essa loja, pra quem quer ir adquirir os moldes, tá? Se você tiver alguma sugestão aí de modelagem, manda pra eles, que eles estão aceitando sugestões. Aproveita aí, se tem alguma coisa que vocês querem outono e inverno, já manda pra eles, que vai sair bastante novidade agora, semana que vem, ou na próxima já sai bastante novidade lá no site outono e inverno, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês no próximo vídeo, pra gente já estar confeccionando uma dessas quatro peças aqui. Estou aguardando a votação aqui embaixo, pra ver qual peça vocês querem que eu faça primeiro, ok? E aí